Vamos sair pra algum lugar Romar um chope, dialogar, o que tem que ser, será, não sei fingir, se meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento, esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente, é lento, mas se cansou e agora quer falar Eu me esperei, 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 eu me esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Deixa, deixa minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Deixa, deixa minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até lançar Na beira-mar, a lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar, o que tem que ser, será Não sei fingir, se meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente, lento Mas se cansou e agora quer falar Esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Deixa, deixa minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Deixa, deixa minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Deixa, deixa minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não